Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Moraes do canal Design Empreendedor e na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse efeito de chama que está aparecendo aqui do lado ou seja, esse efeito de fogo nas suas imagens e na aula de hoje eu vou te dar três exemplos que é esse fósforo te mostrando o antes e depois essa mão também fazendo o antes e depois e o motoqueiro fantasma também fazendo esse fogo na corrente e o mais legal de tudo é que eu estou oferecendo essas três imagens para você e o link está aqui na descrição desse vídeo e além disso, esse efeito de fogo que eu vou te ensinar aqui hoje é diretamente no Photoshop você não vai precisar de nenhum plugin ou imagem externa você consegue criar diretamente no programa ah, e se liga, tá vendo essas imagens que estão aparecendo aqui do lado? todas essas imagens são projetos que eu ensino passo a passo no meu curso Design Empreendedor muita gente me pergunta Bruno, para entregar imagens que nem essa, artes que nem essas basta eu saber Photoshop? e eu digo para eles que não porque o Photoshop, apesar de ser o melhor programa de edição do mundo não é ele que vai fazer você entregar artes incríveis você tem que entender sobre fundamentos e princípios do design ou seja, entender sobre semiótica psicologia das cores gestalt todo o necessário para você ser um designer fora da curva você entendendo sobre design e dominando o Photoshop pode ter certeza que você vai se destacar no mercado em muito pouco tempo e eu já estou vendo isso no meu próprio treinamento com alunos que em três meses que não sabiam nada já estão entregando resultados incríveis e se você tem dúvida se o treinamento vale a pena ou não vale a pena você dar uma olhada nos depoimentos dos alunos que são esses que eu estou colocando aqui do lado e também está lá na página do curso e todos foram depoimentos reais conversando diretamente com os alunos e eles dizendo o que estão achando do curso ah, e o curso está com 40% de desconto aproveita que é por tempo limitado o link está aqui na descrição então chega de enrolação e bora para a nossa aula vem comigo então para começar aqui eu vou te mostrar como fazer esse fósforo saindo desse antes para o depois mas vale ressaltar que eu não vou mostrar essa parte de ambientação que é um pouco mais complexa e demoraria mais esse processo aqui na aula depois do fósforo eu vou mostrar para você como usar o mesmo processo para criar a mão e o mesmo processo para mostrar o motoqueiro fantasma mudando apenas algumas configurações em cima dessa ferramenta nativa do Photoshop que é de criação de chama criação de fogo então vamos lá vou tirar o olhinho aqui e vou ficar somente com a camada do fósforo antes como você pode ver a gente tem que imaginar primeiro qual é a direção do fogo que vai sair do fósforo eu vou criar aqui uma nova camada clicando nesse maisinho ou apertar Ctrl Shift Alt N para criar uma nova camada vou vir na ferramenta caneta ou apertar a tecla P com a ferramenta caneta selecionada vamos aqui em cima e seleciona a opção demarcador e isso aqui é muito importante para você indicar qual vai ser a direção do fogo a direção da chama aqui no Photoshop você tem que indicar a partir do momento que você desenha você concorda comigo que a chama no fósforo é de baixo para cima então eu vou desenhar daqui de baixo até aqui em cima como exemplo vou apertar a tecla Esc para sair aqui do meu demarcador vou em filtro renderização e tem a opção chama que é nativa do Photoshop ao clicar aparece algumas opções aqui que vale a pena você explorar para esse tipo de chama eu vou escolher essa primeira opção uma chama ao longo do caminho e vou escolher essa opção aqui de fina mas lenta também podendo mudar a cor caso você queira e fazer algumas configurações aqui de largura para você configurar a sua chama vendo aqui em avançado você pode aumentar aqui a turbulência vou aumentar um pouquinho você pode aumentar a irregularidade da chama eu vou diminuir um pouquinho aumentar a opacidade eu acho que aqui está interessante e aumentar as linhas de complexidade deixando mais complexo ou menos complexo eu acho que aqui está legal eu posso mexer no alinhamento da base da chama onde ela pode ficar mais desalinhada ou mais alinhada a base da chama é isso aqui se eu botar o alinhamento próximo de zero repara que ela fica quase reta quando eu aumento ele vai mudando esse alinhamento e eu vou deixar dessa forma no estilo de chama eu vou botar aqui normal e na forma da chama eu vou colocar aqui apontando que ela vai fazer esse sentido como se estivesse apontando para cima você também pode definir formas aleatórias onde ele pode mudar sozinho conforme você clica ou mudar aqui na organização repara que está em 9.9 e eu posso modificar aqui também e eu vou manter aqui 9.9 e cliquei em enter e automaticamente ele vem aqui e criou a minha chama vou vir aqui com o botão direito e agora eu vou excluir o demarcador e olha que interessante automaticamente o Photoshop já criou uma chama para mim eu achei que a opacidade ficou até muito forte né mas eu vou manter assim por enquanto vou clicar agora duas vezes aqui na minha camada de chama e aqui nos meus blend modes eu posso diminuir as cores claras para eu pegar uma parte maior aqui do meu fósforo e depois diminuir aqui também dando essa leve opacidade parecendo que está saindo ali do fósforo vou apertar ctrl T e na ferramenta warp eu vou ajeitar um pouquinho aqui minha chama eu acho que assim está interessante e vou clicar em ok eu posso fazer várias configurações aqui mas eu não vou perder tempo mostrando aqui para você porque vai ficar muito demorado como eu disse no início do vídeo então eu vou fazer aqui rapidamente para você ver as possibilidades acelerando o processo primeiro eu vou escolher matiz e saturação e vou mexer nas configurações deixando mais para preto e branco segundo eu vou mexer em níveis criando uma camada de níveis e mexendo nos contrastes vou selecionar as duas camadas de filtro ctrl G para agrupar e escrever filtros com alt pressionado eu vou clicar na máscara de camada para criar uma máscara inversa e agora com o brush eu vou trazer de volta com a cor branca essa região aqui de cima para mostrar a cor preta que é a cor queimada do fósforo posso clicar novamente aqui no meu fósforo e tirar um pouquinho mais aqui a parte branca mexendo aqui nos blend modes dessa forma já ficou bem interessante só para acertar aqui minha camada eu vou criar aqui uma máscara de camada vou dar uma limpeza aqui na parte de baixo da minha chama e repara como o blend mode afetou um pouco o fundo então eu vou clicar aqui duas vezes e puxar um pouquinho mais desse blend mode e clicar em ok caso você queira desenhar mais a chama você pode vir aqui também com o dedinho na ferramenta de borrar vou botar uma resistência de 35% e posso mexer aqui na forma suavizando a minha chama mexendo um pouquinho aqui na redondez dela também e dessa forma vou dar Ctrl G para você ver aqui a gente já sai desse fósforo para esse fósforo muito rapidamente com uma chama nativa do Photoshop vamos agora por exemplo 2 da mão aqui vou tirar aqui o efeito esse é um pouco diferente da forma do fósforo e você vai entender por que eu vou criar aqui uma nova camada acima da camada da mão tecla P para selecionar minha cameta na opção de demarcador só que dessa vez eu vou desenhar aqui em direção da mão e não para cima como estava antes e eu quero que a chama saia daqui então você vai entender como vai ser feita eu venho novamente em filtro renderização chama só que agora ao invés de uma chama ao longo do caminho eu vou colocar várias chamas em uma direção vou botar o ângulo em 90 graus aumentar um pouco o comprimento de chama aumentar um pouco aqui o intervalo na verdade se você reparar a angulação está deitada por causa dos 90 graus então o correto seria 0 vou colocar aqui em 0 e você vai ver que agora ela vai ficar para cima do jeito que eu gostaria posso botar aqui na opção comprimento aleatório para modificar os níveis de comprimento vou aumentar um pouquinho aqui a largura mexer um pouquinho aqui no intervalo e vou vir em avançado e mexer em algumas configurações aumentando um pouco a turbulência diminuindo a irregularidade mexendo na complexidade da chama e o alinhamento da base e no tipo de chama vou botar aqui em violenta podendo mexer também na organização da minha chama achei assim interessante e vou clicar em ok e ele já desenhou a chama aqui na minha mão botão direito excluir demarcador vou selecionar essa chama e arrastar aqui um pouquinho para dentro da mão vou criar uma máscara de camada e mexer nessa máscara depois ajustar um pouco aqui minha máscara vou criar uma nova camada abaixo e vou escrever luz vou pegar uma parte clara aqui da sombra sem ser a cor branca e vou pintar algumas regiões aqui da minha mão e colocar agora no modo de mesclagem sobrepor para a gente ganhar um pouco de luz aqui da chama vou diminuir um pouquinho a opacidade e para ter luz botando mais escuro funciona melhor então abaixo da luz eu vou criar uma camada de níveis e aumentar aqui o contraste diminuindo a iluminação e na máscara aqui do níveis eu vou vir com a cor preta e pintar na região onde está a chama trazendo a claridade nessa região ficando esse antes e depois aqui lembrando que eu estou fazendo isso tudo bem rapidamente aqui para dar como exemplo para você repara que a mão que eu fiz anterior a chama tinha um pouco menos de opacidade mas a lógica é a mesma e agora vamos para o motoqueiro fantasma onde eu vou te mostrar como fazer percorrendo aqui o caminho da corrente vou tirar aqui o depois novamente vou criar uma nova camada e agora vou selecionar a ferramenta caneta clicando na tecla P e desenhando ela com o demarcador em relação a minha corrente vou vir aqui na tecla ESC e agora vou vir em filtro renderização chama e vamos fazer outras modificações nessa eu quero o comprimento bem baixinho eu vou colocar várias chamas e um caminho direcionado vou diminuir a largura e diminuir o intervalo vou vir em avançado vou diminuir um pouco a opacidade vou aumentar o alinhamento da base para não ficar tão alinhada vou aumentar a irregularidade e na forma da chama eu vou colocar paralelo e no estilo da chama eu vou escrever normal vou vir em básico novamente e aumentar um pouquinho o intervalo para dar essas falhas ali durante a chama posso mudar um pouquinho a organização assim está interessante e agora vou clicar em ok botão direito excluir demarcador posso vir aqui na tecla ctrl T com a ferramenta warp acertar um pouquinho minha chama em relação a corrente no modo de mesclagem eu vou colocar aqui em divisão ao invés de normal vou dar ctrl J na minha chama para dar mais contraste ctrl G e escrever aqui chama para deixar mais realista eu vou dar iluminação nas regiões onde a chama está passando então abaixo do motoqueiro vou criar uma nova camada com a tecla I eu vou pegar uma claridade aqui da sombra pode ser esse laranja aqui vou botar a camada com o modo de mesclagem sobrepor e pintar aqui a região aonde está a chama dando esse efeito de luz eu achei que ficou muito amarelado então eu posso apertar em ctrl U de matiz e saturação e mexer um pouquinho aqui para espalaranjado acho que assim está interessante e clicar em ok vou dar ctrl G aqui e nessa forma você vê que já saímos desse antes para o depois dessa forma você vai conseguir fazer qualquer estilo de chama dentro do photoshop de maneira simples sem precisar de uma imagem externa e se você gostou dessa aula não esquece se inscreve aqui no canal ativa o sininho e deixa aquele like porque assim o youtube entende que você gosta desse tipo de conteúdo então espero que tenha gostado se você tiver uma dúvida deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você até a próxima aula tchau tchau